Putaria e satanagem de verdade é com ele, é com ele mesmo E vem gerando o personagem, nós que é o trem Se envolver com o Jean eu sonho de qualquer garota Então vem chegar pra cá que a putaria rola solta De quatro tu toma rola, de costas tu toma rola De frente tu toma rola O Jean te pega, permite o jeito que tu se apaixona Fica de cor, fica a mão no chão Toma, 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 toma O Jean não tem miseria, tem pato e pato a colega Vai tomando, vai tomando, vai tomando, pica na xoreca Putaria e satanagem de verdade é com ele, é com ele mesmo Se envolver com o Jean eu sonho de qualquer garota Então vem chegar pra cá que a putaria rola solta De quatro tu toma rola, de costas tu toma rola De frente tu toma rola Toma rola De quatro tu toma rola De costas tu toma rola De frente tu toma rola O Jean te pega, permite o jeito que tu se apaixona Fica de cor, fica a mão no chão Toma, toma, toma Toma, toma, toma O Jean não tem miseria, tem pato e pato a colega Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, pica na xoreca Lutaria e sacanagem de verdade é com ele, é com ele mesmo E o Jean chegou, tu percebeu? Nós que é o trem Nós que é o trem Nós que é o trem